Quantas mães não são mães sem serem biologicamente mães? A história seguinte não é de uma mãe que virá a orgulhar uma menina que foi buscar para cuidar como sua filha. Namib. Uma mulher foi buscar a sobrinha que vivia numas aldeias da província do Namib para criá-la. A menina tinha apenas três anos quando deixou a mãe biológica. Mas ao que tudo indica, a tia é daquelas que não sabe amar, os filhos dos outros. Desde os três anos, a altura em que a menina chegou aqui, que ela a espanca. Espanca a sobrinha, fera a menina com objetos cortantes e pior. A tira-lhe água quente. Neste momento, a menina está hospitalizada com queimaduras graves. Veja na reportagem da Maria Pedro. Agora. Aos quatro anos de idade, a pequena Gui já carrega marcas e dores no corpo e na mente. A sua tira idade, que devia ser ocupada a brincar com os amiguinhos, foi roubada pelos maus-tratos da sua tia. Uma menina que não sabe o que é sorrir. Segundo o tio, Gui nasceu no Namib e o seu irmão e a esposa foram buscá-la com o intuito de ser criada por ambos. Em nossa cultura, porque somos do Namib, concretamente, quando um filho se casa, tem que levar uma menina, de um dos parentes. De lá da aldeia? Sim, da aldeia. Você vai se ocupar e fala assim, quando eu casar, vou levar esta menina, vai ficar comigo. Então, meu irmão fez isso. Então, concordou com a esposa. Então, eles fizeram o pedido, a apresentação, aquela toda coisa. Então, era o momento de buscar a menina. Pegou na esposa, foram para o Namib. A menina já tinha quantos anos? A menina, três. Pegaram a menina, lhe trazendo aqui para a Luana. Passado algum tempo, a menina começou a ser maltratada pela tia. Apesar de terem conhecimento dessa triste situação, ninguém fazia nada, com medo que o irmão se zangasse. Sim, desconfiava, porque a menina não aparecia aqui em casa. Era necessário lhe chamar, ou pegaram essas sobrinhas também, lhe mandar chamar. E quando ela abatia a criança, escondia a criança, ficava três a quatro dias no quintal. Como nós somos aquelas pessoas de não falar muito, não se envolver no lar, senão vamos estragar alguma coisa, deixamos as coisas. E o teu irmão não sabia de nada? Dizendo que ele não sabe, estaria a mentir. O tio conta que nas várias vezes em que Gui foi agredida, chamou a atenção da jovem, mas parece que de nada adiantou. Minha sobrinha que disse assim, a Gui lhe bateram, mas lhe bateram muito. Falei, não, ainda vão chamar a Gui. Gui, te bateram? Disse não, tira o vestido. Ela tirou o vestido. Eu tinha que fazer foto na mesma hora para não ver se fofoca ou outra coisa. Liguei imediatamente na irmã que está no Namib para passar informação na mãe biológica. E tentas falar com o teu irmão sobre essa situação? É pá, ele é alguém que não fala muito, não quer ver as pessoas. O casal vivia nesta casa, no bairro do Calemba 2. A ex-vizinha diz que uma vez viu a menina com vários sinais de agressão, mas não abordou a tia. A menina perguntava na minha bancada, quando comprava, uma vez quando ele vinha na bancada. É quando eu disse à menina, veio a chorar, lhe perguntei. Eu, o que então? A menina disse, não, me bateram. Então a menina, levanta o vestido. Eu vi a sura que lhe deu aqui assim no corpo. Quando a menina estava tudo vermelho, estava tudo vermelho. Não sei se ele bateu com a catana ou o macharico, não sei. Posteriormente, o casal mudou-se para o Camama. As agressões continuaram até que a jovem foi descoberta. Foi de trutura, trutura, trutura. As vizinhas de lá também disseram que já ouvia. Ela quando bate, deixa a criança aí. Ele fechava no quarto, três, quatro, cinco dias. Batia, batia. Nunca nos passaram essa informação. Dizem que elas se mudaram. Mas, no caso do domingo para segunda-feira e hoje terça-feira, quem nos liga é o nosso primo. Por favor, venha imediatamente aqui no Camama. A minha, então, fomos para lá. Chegamos, já encontramos a criança no hospital. E a primeira coisa eu só perguntei, sendo que não, ela já estava detida. Segundo os familiares, a tia usava objetos cortantes para agredir a menina. Além dos cortes em várias partes do corpo, a pequena Gui também era queimada com água quente. A criança, de momento, encontrei crítico. Como é que ela estava? Estava mal. Não enxergava. E a cara inflamada, tem uma catanada aqui, não sei se é catana, se é uma moca, se é um martelo. Tem as fotos, vão ver. E uma queimadura aqui, essa parte aqui. Epa! Só tem que ser mesmo mãe a cuidar da própria menina, né? A menina está hospitalizada na pediatria do Camama, onde recebe o tratamento adequado. A agressora, que é mãe de um menino, já se encontra detida na esquadra do Talatona. Eu estava no hospital às 15h, eu tinha que lhe render, à volta das 20h. E ele queria estar lá, ver a criança. Eu disse, não, como chegaste agora, não vais ver a criança. Vai resolver o caso na polícia. Mas, segundo ela, disse que tem tios, vamos falar no plural, né? Tem tios generais. Os tios da pequena Gui exigem que a responsável deste repugnante crime não fique impune. Para comarca. Porque mãe que mãe não chega no ponto em que ela chegou. Ou estamos a estudar para ser mais burro a cada vez, ou estamos a estudar para ter uma consciência limpa para organizar o país. Então, queremos que a polícia, os órgãos de justiça, que façam o seu papel devidamente. A mãe biológica de Gui, que vive numa das aldeias do Namib, não sabe que a sua filha sofreu estas horríveis agressões. Porque tem parentes influentes, generais ou coisa parecida. E deviam ser os verdadeiros generais, aqueles que passaram pela guerra, aqueles que viram seus soldados tombarem, seus soldados queimados, seus soldados baleados, seus soldados mutilados, que deviam ter a coragem de dizer na cara dessa mulher, não, você não vale aquilo que come. Eu não vou me meter nesse assunto. Vocês devem lembrar-se que há dois, três anos, nós falamos aqui de uma menina de seu nome Elisandra, que foi maltratada mais ou menos dessa forma. Pior do que isso, que até as patas dos pés, aquela mulher tinha colado e era uma oficial da polícia. Foi expulsa da polícia. Não foi presa porque tinha oito meses de gravidez. Foi essa a questão que nos colocaram aqui. Mas até hoje, as advogadas que se ofereceram continuam a ver entraves no processo que já devia ser julgado. Já devia ser julgado porque aquilo estragou a vida da Elisandra. Mas vamos para esta menina. Eu vou buscar uma sobrinha minha, e eu só posso chamar a esse marido de panhonho. Eu vou buscar a filha de uma mulher. Desculpem-me adjetivar. Desculpem-me. Eu vou buscar a filha da minha irmã para viver com ela. E eu vejo a minha mulher bater na filha da minha irmã dentro da nossa cultura. Há quem nos diga, a história nos diz que as filhas das nossas irmãs são as nossas verdadeiras filhas. Representam o ventre da mãe, da nossa mãe. Como é que um homem deixa que a sua mulher maltrata uma parente sua assim? faz parte da cultura foram buscar uma bebê. Três anos é uma menina que não sabe nada. O que é que mandou, o que é que mandava essa senhora fazer a essa bebê para maltratá-la de forma tão desumana, de forma tão atroz? O que será que essa menina fez a essa mulher? O que é que ela fazia que a irritava tanto que tinha de bater nela até atingir o estado em que vocês viram? Facas ou mocas ou pedras ou katana na cabeça, queimaduras pelo corpo de uma santinha menina de apenas três anos de idade, viveu isso durante um ano na transição do seu terceiro para o seu quarto ano de vida. Ela é muito pequenina. É muito pequenina. Como é possível a família não ter reagido mais cedo? Por que ficaram parados? Diz o irmão do jovem, que é marido da senhora que maltratava a menina namibense, que ela, que eles já ouviam dizer vai lá, comprova, também é minha sobrinha e eu me importo até porque ela tem mãe, tem pai onde ela vive. Se vocês já não a querem, se ela não merece o vosso carinho, por favor, devolvam-a à mãe. Ela não estava no lixo. Ela não foi apanhada no lixo. Ela não foi tirada de um centro e no centro tirada é tirada de uma família porque os centros são famílias. Agora vamos para a esquadra de Talatona onde a Maria Pedro está com o... que ela não foi tirada de um centro.